E essa aqui, olha o chifrudo, é boi, olha o chifrudo, é boi, chega mais ele, o estouro, DJ maluco! Oh, moçada, Juliana, que linda! Tô muito feliz, Juliana, você sabia que eu já cantei aqui, Juliana? Não sabia, não. É verdade, eu já vi no show aqui, mas eu tô feliz de novo aqui, de estar aqui, mas eu tô triste também, Juliana. Mas por quê? Porque o prefeito William acabou de me proibir de cantar a música do chifrudo aqui. Não acredito. Ele disse que, DJ, aqui em Bom Jesus do Galho não tem nenhum chifrudo. Eu acho que tem. Não tem. Ele disse, DJ, essa é a única cidade de Minas Gerais que não tem chifrudo. Peraí, tem chifrudo aqui ou não tem? Não, não tem não, não tem não. Tem de novo. O prefeito falou que não tem não. E se tiver um chifrudo você canta? Não, ele proibiu de cantar a música do chifrudo. Não, mas se tiver um chifrudo vai ter que cantar. Aí o povo que decide aí. Canta ou não canta? Canta ou não canta? Então peraí. Vai ter que cantar. Vamos ensaiar então. Vou ensaiar. Você grita bem forte. Eboi. E aponta assim o chifre pra cima. Vai, 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 vai. Eboi. Vai, 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 vai. Vamos ensaiar, vai. Pensar nas barracas, vai. Oi, vai, sim, vai. Vai no chifrudo. Vai no chifrudo. É, vai, sai pra todo mundo. Vai no chifrudo. Vai no chifrudo. Eba, quem fica no chão. É doido, nem se apagou. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. É doido, nem se apagou. É doido, nem se apagou. Vai, 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 vai. É doido, nem se apagou. É doido, nem se apagou. É doido, nem se apagou. Toda vez que eu sei eu namorar no saco. Ela vai ficar como outro rapaz. Na rua onde mora todo mundo já comenta. Essa gatinha é pra pinesa. Ela vai ficar como outro rapaz. Ela não se satisfaz. Ela quer mais ou mais. E o seu amorado. Quando passar a sua amorregião. Joga a mãozinha pra cima, é. Vai no chifrudo. Vai no chifrudo. Com todo mundo. Vai no chifrudo. Vai no chifrudo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso é com Jesus do Galho. Cerra a mão. Deixa a guitarrinha. Deixa a guitarrinha. Deixa a guitarrinha só. Se você conhece alguém que já levou chifre. Coloca o chifre na cabeça dele aí. Do seu amigo aí. Coloca aqui no seu foneiro. Já levou chifre. Já ou já? Ó. Presta atenção. Vou botar P3. Você vai dar um abraço. E quem já levou chifre. Um. Dois. Três. Abraça aquele é meu chifre. Agarra. Vai. Agarra. Agarra. Agarra aquele é meu chifre. Agarra. Agarra. Agarra aquele é meu chifre. Agarra. Agarra. Agarra aquele é meu chifre. Joga a mãozinha pra cima, é. Vai no chifrudo. 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 Quem fica no chão. É boiado e sapatão. Vai no chão. Vai no chão. Senhora, pessoal. Senhora. Isso é bom. Não vou rolar. Não vou percussão. Ei, cara. Vai, vai, vai. Quem gostou, fala Ui. E a dança das gatinhas. Quem lembra essa aqui? Vai, vai, vai. Isso.